Música Mamãe, tia! Música Mamãe, tia! Acho você bonito! Mamãe, tia! Beijo, tchau! Mamãe, eu te amo! Mamãe, você é muito lindo! Eu te amo muito! Mamãe, eu te amo! Mãe, eu te amo! Mãe, eu te amo! Oi, mãe! Eu te amo, mãe! Mamãe, eu te amo! Mamãe, você é linda! Mamãe, você é meu raio de luz! Te amo muito! Você é melhor! Quando estou triste, você me ilumina! Te amo muito! Mamãe, você é a rainha do meu coração! Eu te amo muito! Sempre que eu estou triste, você me ajuda a ficar feliz! Te amo muito! Mamãe, eu te amo muito! Mamãe, eu te amo muito! Você é minha amiga preferida! E eu te amo! E eu te abraço muito! Eu amo minha mãe! Ela é um pedaço do meu coração! Sem ela, eu não era nada! Ela é minha vida! Sem ela, eu não teria essa felicidade igual eu tenho hoje! Tudo que eu tenho, meu ballet, meu jazz, meu inglês, meu colégio... Ela sempre me ajuda em tudo! Mãe, eu te amo! 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 Legenda Adriana Zanotto